Abertura 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 Tenho gol de No corredor, Márcio. Se tira. Pisa dela. Bolão, Márcio. Bolão, Márcio. Vira o jogo, vira o jogo. Cadê o apoio? Ei, Márcio. É um jogo, vira o jogo. Vira o jogo, vire o jogo. Ah, não. Então, vire o jogo, vire o jogo. Só vire o jogo em um fone. É um jogo, vire o jogo, vire o jogo, vire o jogo. Um jogo, vire o jogo, vire o jogo, vire o jogo, vire o jogo. Vai dabei. Ainda não vou wheelchair. Muito boa. Muito bom. Olha o meio, olha o meio. Olha o meio, olha o meio. 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 Olha o meio.